Esse trabalho que é uma auditoria operacional sobre a desertificação, ele teve a sua gênese lá em 2017, onde aconteceu um encontro dos procuradores-gerais do Tribunal de Contas, quando na ocasião de 2017 tinha se acabado de sair a lei nacional de combate à desertificação. Então, imbuídos por essa nova temática, resolveu-se fazer um trabalho nesse sentido. O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, ele encabeçou para fazer esse trabalho de uma auditoria operacional no seu estado sobre a desertificação. Mas aí o então conselheiro responsável por essa auditoria propôs à equipe que não ficasse apenas na Paraíba, mas que fosse estendido aos outros estados do Nordeste que sofrem mais com esse problema da desertificação. E especificamente na região do semiárido nordestino, onde são áreas mais susceptíveis à desertificação. Então, através da rede Integrar, que é uma rede que ela procura trabalhar muito com políticas públicas descentralizadas, de cooperação, foi feita essa proposta de abrir os outros tribunais. Aderiu, além do Tribunal de Contas da Paraíba, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, de Sergipe e do Ceará. Então, ocorreu esse meu termo de 2017 até hoje, a pandemia ficou paralisada esse processo e voltou agora para 2022. Então, começamos essa auditoria, já concluímos a etapa de planejamento dessa auditoria, estamos na fase de execução da mesma. Existem políticas públicas, a política pública nacional e a política pública estadual. E cada estado tem a sua política pública, embora sejam muito parecidas, mas tem suas peculiaridades. Então, na fase de planejamento, como a política pública é federal e nós focamos na política pública estadual, então o foco foi o governo do estado, em que através das secretarias afins a essa temática, nós passamos a fazer entrevistas, contatos e estudos e análises a respeito dessa temática. Como a desertificação acontece no município, o que acontece? A gente tem que ter algum acesso a eles. Como temos, no caso do semiárido Potiguar, 141 municípios, ou seja, 84% dos municípios do RN estão no semiárido, uma região susceptível à desertificação. Então, para termos capilaridade de atingir esses municípios, o acesso a eles foi através de questionários eletrônicos para coletar informações que agreguem a nossa auditoria.